O que é isso? Não deu o topo. Não quis namorar comigo e ainda não tá na casa. É louco? É, eu não tô na casa. Ah, tio, ele vai cagar, não. Poxa, ele caminhou todo, ele não vai sair a tinta. Ô, Nilson, dá um interesse. Dá um interesse da sua periguete, do jantim da infância, que é o que a gente vai lá, vai dar nela, tá virando a cabeça, falei. Ela não sabe namorar o que ela está a perder, ela não sabe. Não, mas vamos ter um pouco de calma, né, gente? A alma sabe. Não, não vai pra fazer pergunta, se eu não vou chamar comigo. Tá vendo que eu não troquei seis por meia dúzia, quando eu coloquei você no lugar do prédio, então, o que você vai jogar? Ah, olha o que não falta aí, né? Isso, e vamos queimar agora! Vamos queimar agora, gente! E o nosso, nosso preso tá livre! Não, ainda não! Vamos queimar agora, você trabalha de uma vez por todas do planeta, qualquer prova contra a gente. E aí! E aí! E aí! E aí! Obrigado.